Música Daeeeeee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no Brasil Play Forever, junto com a minha namorada, fala aí amor! Olá! Pois então pessoal, como vocês podem ver, hoje a gente está em um trabalho diferente, estamos trabalhando como médicos, certo? A gente está até com uma skin diferente, a gente é um médico coreano, japonês, sei lá o que é isso daqui E a gente vai ensinar para vocês hoje, o que a gente aprendeu até então sobre essa profissão Mas antes, vou mandar aí um salve para o Alenda que está pedindo para nós, um salve Já falar para ele que foi mandado o salve Então vamos começar o que a gente aprendeu Bom, como vocês podem estar vendo, a gente está ganhando dinheiro pelas pessoas que morrem Pois é, que horror né? Quando a polícia mata algum procurado, a gente ganha dinheiro E não está parando de subir o dinheiro, olha só quantia que eu ganhei, ganhei uns 2k já Só nesse meio tempo Entrando aqui nessa portinha, a gente pode ver o pessoal que está no chão ali, os pacientes E o nosso objetivo aqui é retirar qualquer tipo de droga que eles tiver Então vamos usar o comando aqui, barra revistar, eu vou revistar esse binho aqui Revistar 141 Ah, viu? Eu só posso revistar os que estão hospitalizados Ele já saiu do hospital, só ficou ali de ESC Eu já estei o de 69 e ele está vazio Está vazio? Tá, vamos revistar então esse 137 que o pessoal vê Ó, apareceu ali que ele tem drogas Então vamos retirar aqui as drogas dele Drogas 137 Porque o hospital não é lugar de fumar, e nem diz a droga, né pô? Ó, está me xingando ali até, pena que eu não posso descer porque eu não sou autoridade Bom, a gente pode retirar tanto drogas quanto materiais Ele só tinha drogas, então a gente retirou as drogas, né? Ganhamos ali já o P&D, 8k de peido E aqui nesse menuzinho que tem aqui, que é só para médicos A gente pode receitar remédios para os players saírem mais rápido Pelo menos é o que eu entendi Do tempo de espera do hospital, né? Clicando o F aqui, ó, aparece o tempo e o nome do paciente Bom, vou tratar então aqui esse Neil Strong daqui Eu receitei, ó, eu boto, ganho dinheiro Ah, tu receitou para ele já, né? Ele comprou contigo aí o remédio? Não, não, eu receitei para um cara Antes ele me pagou 5 mil, eu fiquei muito feliz Bom, estou tentando receitar aqui, ó Esse aqui deu certo Vamos aceitar então esse daqui que eu posso aceitar aqui, ó Que é o único que eu posso Porque para aceitar os outros lá de baixo tinha que ter cargo maior E como a gente não é cargo tão grande assim A gente pode aceitar só os 3 primeiros remédios Ó, Douglas C. Costa aceitou os seus remédios E obteve um alívio de 40% pelo preço de 3 mil dólares Isso é muito bom, ó, ganhei 3 mil dólares nesse meio tempo aqui só Tem um, tem, amor Vamos aceitar para outra pessoa agora, fala aí, amor Tem um cara que o ex dele é Prison Break Sério? Sim Ó Peraí, tio Vou cruzar esse cara de DM aqui só para ele se fuder Meu Deus, ganhei 10 mil, amor Nossa Você receitou remédio para alguém? Aham Viu, pessoal? Ela só está ganhando dinheiro assim rápido porque era mulher, pô Receita remédio para os caras, os caras ficam Oi, mulher, está me aceitando Eu não pensei nisso, desculpa Hã? Eu não pensei nisso, amor Ai, amor, não precisa desculpar Pode continuar receitando ali, ganhei dinheiro Eu aceito a 1% que eles aceitam Vai aceitando, ganhei dinheiro Os caras pensando assim É, está dando mole para mim, está me dando remédio Ai, meu Deus, amor Não? Não, eu estou brincando, mas pode aceitar aí bem de boas Então, outro objetivo que a gente também pode fazer aí é Sair nas ruas com a nossa ambulância e oferecer cura para os pacientes aí da rua que estão tomando tiro Aí tem uma tabelinha de preço, né? Como a gente está no cargo 13, a gente pode aceitar por 900 pila Ó, um cara ali está chamando o médico, vamos lá, amor Aceitei médico aqui Tá, vamos lá Ué, pareceu que o Vinny Knife tinha mandado um pedido de médico agora É, eu vi aqui no chat Que ninguém chamou o médico, botei barra aceitar médico Vai ver, alguém aceitou então Bom, vamos lá então, vamos sair para a rua Pegar uma ambulância Pegar uma ambulância aqui Eu vim na outra aqui, amor Estou na outra aqui, do outro lado Nossa, eu ganhei muito dinheiro, não sei Pois é, vai Está com quanto na mão aí? 113k Eita, eu estou com 78 mil Está subindo mais por causa do pagamento das pessoas que estão morrendo É, muito bom, porra Eu vi lá no manual Tá pessoal, eu leio sempre o manual antes de fazer o vídeo na profissão Que o objetivo deles é curar o pessoal, né? Óbvio No servidor, não deixar ninguém doente nem nada do gênero E tem que sempre ter um médico no hospital curando o pessoal Só que isso não aconteceu agora, né? Não está acontecendo agora porque é cedo, é Meio dia, ou uma hora da tarde Uma hora da tarde De sábado Então o pessoal, às vezes, está dormindo aí Demora um tempo para o pessoal acordar e E curar a galera Bom, vamos oferecer cura para as pessoas então aqui Vamos curar esse 127 aqui por 500 pila É 122 Curar 122, 500 pila Ué, não, é cura Errei o comando, é barra cura Ah, viu, tem que estar dentro de uma ambulância Para poder curar a pessoa Certo Posso clicar quem quer cura? Aham, vamos dar o que barra G aqui, ó Quem quer cura? Vamos começar a flodar aqui Não, brincando, não precisa flodar Entra na ambulância É só entrar, GG, na ambulância Eu vou ter que clicar cura e entrar na ambulância Entra na ambulância Vamos ficar andando aqui com o carro então, ó Espera aí E mandando Douglas, vem cá Não quer te curar Bom, não aceitou Sumiu ali, ó Subiu ali pra cima Foi pegar dinheiro na conta Do banco Bom, vamos de novo aqui no respawn Ó, aqui tem um, ó Ali, ó Vai entrar, vai entrar Aê Nossa, esse trabalho dá muito dinheiro Aham, já curamos esse daí Aqui tem um outro, ó, também O cara, ele entrou Ele gostou tanto da ambulância que ele ficou Ele quer ser mais curado ainda Vamos lá, Daniel Vai tu também, cara Tá com pouco sangue, pô Vamos se curar Bota esse amor Que é ganhar mais vida Que daí o pessoal se interessa Sim, eu... Ah, é verdade que você colocou, né Eu li como se você tivesse colocado Eu botei Quem quer se curar Bom, pessoal Então acho que é isso daí Vamos lá Antes de terminar esse vídeo Abastecer o... A nossa ambulância aqui, né Porque senão os caras vão falar Pô, o cara grava vídeo aí Mostra como é que é a profissão Depois daí Larga a ambulância Sei lá como pegou Ó o Daniel Eita, atropelou o Daniel Coitado Não, o Douglas Desculpa, Douglas Entra na ambulância Sei que eu ia te curar Foi sem querer mesmo, pessoal Não queria atropelar ele Entra aí, mano Nossa, o cara já tá com a vida cheia Quer ganhar mais ainda Vai entrar, vai entrar Ó Ó, tá batendo no carro Mas que cara Brabo Ó, o outro entrou Ó, ele quer Ele quer mais ainda Ó, amor Ele tem a vida cheia Sim, sim Ele quer mais do que ele já tem Será que tem como? Não, não tem como Ó, o Douglas ficou bolado Comigo porque eu atropelhei Sem querer Já tentou Me roubar a ambulância Vamos deixar esse cara aí Olha só que legal Deixa eu ver se funciona aqui Esse comando Olha só Eu já tenho ele do veículo Dele que é o meu chão Vamos abastecer aqui Então é largar a nossa Bulância lá Barra Abastecer, né Abastecer Você não está em um posto Loja de combustíveis Aperte F Parece essa Ah, é Aqui, ó Viu Você não é um mecânico Como assim, velho Como assim? Como assim? Agora estou bolado Ah, tinha que colar mais ambulância Aqui no posto Para abastecer, viu Para todas as bombas De combustível Bom, pessoal Então acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram aí Avaliem ele Por favor Deixem o joinha de vocês Aquele favorito também Que ajuda demais A divulgação E quem não é inscrito Se inscreva no canal Isso daí Ó aqui, ó Ó aqui o negrinho Negrinho do pastoreio Tu quer? Quer cura, mano? Sentou no formigueiro aí Acho que o pessoal não conhece a história Porque É, é folclore brasileiro, né, velho? Eita, tomou um tiro aqui, ó Eita, eita, eita Vamos curar aqui Vamos curar aqui Vamos curar, vamos curar Corre, corre Vou morrer Não vai não, mano Te curamos Então é isso daí Valeu, falou Até mais grande abraço E fomos